E olha só galera, nesse vídeo eu vou passar pra vocês o novo código do Anime Fight Simulator, mano Então fica até o final desse vídeo que vai ser bem legal Então é isso galera, vou passar pra vocês o novo código aqui O meu nome é Show, pra quem não me conhece, mano, mais um vídeo de Anime Fight aqui Eu não tenho trazido muito vídeo de Anime Fight pela falta de conteúdo mesmo do jogo, né rapaziada A gente veio com a nova Fighting Pass aqui, fiz um vídeo mostrando tudo pra vocês aí da atualização, né mano Clica aí no card se você quer ver, mano, esquipando a Fighting Pass inteira aí pra vocês E mostrando todos os itens aí do jogo de importante, né mano Mas assim, ficou meio que sem conteúdo do Anime Fight, não tem nenhum modo novo, não tem nenhum boss, não tem nada, né rapaziada Então velho, eu vou estar trazendo um vídeo de código pra vocês e de vez em quando alguma coisa de conteúdo aí Que vier na minha cabeça, mas mano, tá dando muito prazer, né cara, de estar trazendo esse conteúdo aí, né rapaziada Vamos aí, vamos ter paciência aí, vamos esperar as novas atualizações, se tiver ainda, né Eles estão com aquele boato de que vai ter um Anime Fight 2, caras Então velho, eu não sei, né cara, não sei como que vai ser o futuro do jogo aí Eu sei que muitos de vocês estão ansiosos aí pra saber, cara, como que vai ser esse futuro aí desse jogo, né cara Então velho, é isso rapaziada, deixa nos comentários aí o que vocês sabem aí sobre a atualização, mano Muito importante vocês também deixar o like de vocês pra eu continuar trazendo um vídeo de Anime Fight aqui, cara Que eu tô no desânimo, um dos meus jogos preferidos aqui, cara Eu até desanimei de jogar por causa das atualizações que não vêm, né cara Porque o que que acontece, mano, os caras prometem, prometem Ah, desenvolvedor vai... desenvolvedor novo, vai ter coisa nova, coisas novas, entendeu Ah, trouxe não sei o que, uma staff nova pro Anime Fight Mas aí você vai ver cadê as atualizações, cadê o desenvolvimento do jogo Veio com umas Bloodlines aí, cara, um pouco tempo atrás Com alguns novos de estilo de espada novo aí Nem Grimorio os caras colocou Grimorio novo Não colocou também... colocou um estilo de espada por dia, mano Tem diversos estilos de espada, né rapaziada Só vem um com um estilo de vento aí, cara Que sinceramente, cara, ninguém deu bola, ninguém usa Sabe, cara, assim, um pouco decepcionante, né rapaziada Então vou passar pra vocês aqui o código novo, tá Eu já copiei aqui, ó The Field Você dá Enter Já usei, tá Mas ó, como vocês podem ver, ele tá funcionando Porque dá como usado, não dá como inspirado, né Então, velho, tá aí o código pra vocês, mano É isso aí, rapaziada Vou brincar um pouquinho com a Kurama aqui E eu quero falar mais um pouco aí sobre o futuro do Anime Fight também Eu quero saber a opinião de vocês, mano Deixem nos comentários, beleza Que, mano, é realmente decepcionante a Fighting Pass Eu mesmo não tô nem fazendo as missões diárias, cara Porque realmente não me dá aquele prazer mais de jogar Tem aqui os novos Champions, né, cara A única coisa que me faz ter vontade, né, cara De abrir essa Fighting Pass Mas mesmo assim, cara Eu não acho que vale a pena tanto esforço Pra pegar algumas coisinhas dessas só, cara Eu acho que o que vale a pena é pegar a Kurama Só que a Kurama tá lá no 40, né, cara Quem não conseguir esquipar a Fighting Pass Tá lascado, né, velho É um bagulho muito, muito, muito chato, né, rapaziada Muito chato mesmo, cara Tem que parar com isso aí, velho Os caras tem que levantar a bunda da cadeira e trabalhar, né, mano Falar a verdade logo Né, mano, doa quem doer Porque é assim que é, rapaziada E tem coisas novas aí Mas são coisas novas que você acha que Esperar dois meses de atualização Pra vir só uma Fighting Pass 2 Onde a pessoa que pode pegar Pode já ter acesso, usufruir de todas as coisas da atualização Ela tem que pagar Robux pra isso? Ou tem que esperar 40 dias Pra usufruir de uma atualização, caras? Você acha isso certo, mano? Eu não acho, velho Eu não acho E eu sei que a maioria de vocês aí Realmente não acha E, cara Tô tentando aí recuperar minha vontade de jogar Até o pá Eu tô meio fraco ultimamente, cara Era pra eu ter pegado o Tsuki já E nada, né, mano? E nada Porque realmente eu desanimei de um jeito que vocês não imaginam, galera Tanto que o Shinobi Life aí Que agora tá na hype, né, pra mim Então, velhos Quero muito aí saber de vocês Realmente aí É... Se vocês tão sabendo de alguma coisa também Dos desenvolvedores aí Que eles tão mandando Entendeu, mano? Então, velho Vamos abrir alguns Champions aqui Faz tempo que eu não faço isso já Vamos lá Eu já tô cheio de Champions raro aqui Mano do céu Bugou aqui, peraí Vou reiniciar Então, velho É isso, mano Já deixa o seu like aí, mano Se você tá gostando Cara, eu quero saber aí de vocês De verdade, cara De verdade Quero saber de tudo aí, mano Vocês tão achando Qualquer pegada aí Que vocês querem pro jogo Porque tá um negócio Meio esquisito, né, mano? Não tá legal, cara Não tá legal Então, vamos lá, galera Vamos aqui abrir uns Champions aqui Vamos já começar aqui Ver se a gente Faz alguma... A boa aí, né? Vamos ver se a gente Faz a boa aí, né, mano? Vamos lá Já vende isso aqui Eu vou vender esse Tigo aqui Que eu realmente não uso Só tenho dois espaços aqui, né? Eu tenho que doar esses Champions aqui, cara Tem que arrumar alguém aí Pra arrumar esses Champions aí, mano Cadê vocês? Dá um salve aí, mano Eu tenho o Asta aqui, ó Tem vários aqui, rapaziada Só descartar na mão de vocês aí Tem um monte aí, velho Um monte Então, vamos indo Vamos indo aqui Vamos ver se a gente Tirou uma coisa rara Como nos velhos tempos, né? Velhos tempos Tipo, duas semanas atrás, mas Vamos... Vamos... Pegar aí, né, cara? Já tô com um monte de xícaras aqui À toa Não tô fazendo nada com elas, né, mano? Nem pra ter alguma coisa Pra comprar com essas xícaras, né? Que não tem, né, velho? É muito... É muito decepcionante isso aí, cara É... Não tem mais nada o que tirar, né? Só Champions Só essas coisas aí, cara É... Estilo de espada Uma Bloodline De repente, tá ligado? Mas nada demais, tá ligado? Só isso, cara Mas tá bom, tá bom Vamos continuar aí, cara De qualquer forma Eu amo esse jogo aqui, cara E eu vou continuar o pano É... Deu uma relaxada esses dias Mas, mano Eu vou pegar pesado agora de novo Porque tem que chegar o Tsukisuki aqui, cara Eu já estou quase, mano Já estou quase, tá? Faltando um pouquinho Mas uns três dias aí O pano já vai dar E essa tradução aqui Maravilhosa, né? Que o Roblox fez pro jogo, né? Presente de Deus, né? É... Complicado, né, galera? Complicado E vamos aí Tirar mais aqui Então, velho É isso, é isso Eu venho batendo nessa tecla aí Esses dias, né, mano? Com a galera Falando Mano, o que vocês estão achando aí Do Anime Fight? E a galera me responde a mesma coisa Tipo, decepcionou Uma atualização Que a gente achou que ia chegar Uma coisa absurda Uma coisa maravilhosa, tá ligado? Mano, eu não acredito Que os caras Não pensaram nisso, sabe? Ah, será que A gente não... Mano, por que eles não esperam então, velho? Traz a Fighting Pass 2 Mas traz mais alguma coisa Traz uma dimensão nova Traz um boss, sabe? Traz um novo Um novo modo de jogo até, cara Tipo, tem esse aqui Mas cria um outro modo, tá ligado? Pra galera se divertir mesmo, mano Além do torneio, sabe? Que o torneio O torneio é legal, cara Mas é aquela coisa Não tem muita possibilidade ali, cara É meio limitado ali É tudo meio limitado É, os poderes A demora de tudo De conjurar e tal É... Talvez trazer uma mecânica nova No jogo, entendeu? Várias coisas, mano Mas como tem esse negócio Do farm, né, cara? É... Fica difícil ter um PVP balanceado Porque quem é forte É forte Quem é fraco É fraco Fora daqui Só no torneio, né Que tem um PVP balanceado Mas mesmo assim, cara O PVP no mapa aberto É a coisa mais legal que tem, né, caras? Então eu não sei, né, cara? Eu não sei Vamos ver aí O que eles podem trazer mais pra nós Se vai ficar nessa, né? Se... Ou se eles realmente estão pensando em... Em dar uma ajustada Bela ajustada no jogo É por isso que eu falo, né, galera? É muito importante que vocês tragam aí nos comentários Se vocês sabem alguma coisa Sobre o que vai acontecer Você vai ter um Anime Fight 2, entendeu, rapaziada? Você vai ter qualquer coisa, velho Cara, quem não viu aí, sei lá Passou direto no vídeo aí Tem uns caras que passam direto aí, ó Código aí é TheField, tá, rapaziada? Então eu já usei aqui Tá aí, mano Código novo Fiquei sabendo ontem, né, mano? Fiquei sabendo ontem Não tava sabendo muito bem do novo código Mas aí a rapaziada me passou aí Me falou que tinha um novo código E aí eu coloquei aqui, né, rapaziada? Então, velho Muito obrigado a todo mundo Que ficou até o final desse vídeo Mano, deixa o like aí, velho Se você não me conhece Se inscreve e ativa o sininho Eu vou trazer mais vídeos de Anime Fight pra vocês E eu também vou trazer esse Nobilife, tá, rapaziada? Eu vou gerar algum conteúdo Vou pensar em algum conteúdo de Anime Fight Pra não deixar vocês aí, cara Que gostam do canal Que gostam de Anime Fight na mão, entendeu, rapaziada? Então, velho, é isso aí Muito obrigado quem ficou até o final desse vídeo E até a próxima E até a próxima